Ser dedicado, ela ter aquele interesse e dedicar, e saber escutar, e saber, sabe, ter uma mente aberta. Essa é outra coisa minha, que eu sempre tive uma mente aberta. Trabalhei com vários chefes, eu sempre escutei o que eles falavam. E eu acho que competição, as pessoas falam, mas sempre é bom, é vale, competição sempre ajuda. Mas você tem que saber, né, como competir. É não ter medo, porque o que a gente tem que ter medo? A gente não precisa ter medo. Ao contrário, você tem que manter sempre a sua qualidade, o seu serviço, o seu preço e a sua postura. Acho que esse é o segredo. Eu sempre projetei, pensei e fiz. Sempre dei tempo ao tempo e eu vi aquilo acontecendo. Tudo que eu pensei e quis fazer, eu consegui. Eu acho que eu não posso pedir mais.